É quinta-feira, é quinta-feira Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal com as informações do São Paulo Nessa quarta-feira, véspera de decisão sul-americana Quinta-feira, é quinta-feira rapaziada Está confiante no São Paulo? Comente aí, quero saber de você, já deixa o palpite aí pra essa partida Eu sei que a gente fica revoltado né rapaziada, em alguns jogos Fica bravo com o treinador, com os jogadores Mas quando vai chegando o dia do jogo novamente né cara Por mais que tenha algumas situações adversas pela frente Ficamos empolgados, ansiosos, esperando mais uma vez o São Paulo entrar em campo E ver uma excelente partida né O torcedor é isso, torcedor é isso e certamente o pessoal vai ficar ligadaço Torcedor São Paulo nessa partida de amanhã E pode acontecer uma classificação, por que não? Não é possível, estou confiando Por mais aí que tenha algumas situações difíceis de estar pela frente Mas eu estou confiando, não sei porquê Mas eu estou confiando aí que o São Paulo vai conseguir A classificação rumo à grande final da Sul-Americana Fechou? Vou trazer pra vocês a provável escalação do São Paulo nesse vídeo tá E também falar de Júlio Casales Acabou revelando aí situações de reforços para 2023 Vou trazer aqui pra vocês o vídeo E ele também falou da situação do golpe tá Ele fica bravo hein meu, não gosta que fala do golpe Ele fica nervoso tá, ele não gosta muito tá galera Cuidado aí, não fala de golpe aí que o Casales não gosta muito dessa palavra tá E vamos falar também aí do goleiro João Tem uma informação e vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo tá rapaziada E pra você não perder nada Sempre aqui no nosso canal deixa o likezão Likezão e inscrição aí pra fortalecer A sua inscrição fortalece e ajuda demais o crescimento do canal Você não tem ideia o quanto ajuda, fortalece aí rapaziada Ah e nesse vídeo vou mandar salvezão pra vocês e vai ter uma palavra chave aí pra você comentar Para o próximo vídeo a gente trazer pra vocês aquele salve pra galera do Teclas E quando bater 180k no canal tem presente hein rapaziada Camisa aqui do São Paulo, originalzona Vou escolher uma pessoa que participa aí pra levar presente tá Presente do São Paulo aí pra galera Então fortalece aí E vamos que vamos E quero recomendar pra você o OneFootable Que é o melhor aplicativo de futebol que existe no mundo rapaziada Não tem outro melhor tá Notícias, estatísticas, jogo minuto a minuto E transmissão de jogos Bundesliga rolando lá Pra você acompanhar Rapaziada você não vai perder né Baixa lá o aplicativo Vou deixar no primeiro Aliás na descrição do vídeo pra você fortalecer Baixa lá que você vai ajudar demais o nosso canal E também tem melhores momentos tá Copa do Brasil e Brasileirão em alta qualidade Então baixa lá o OneFootable Pra você ficar ligadão Vamos trazer então a provável escalação Rapaziada apareceu do ano contra o Atlético Goaniense O São Paulo deve ir a campo com Felipe Alves no gol tá Diego Costa, Miranda retornando aí Ganhando já a sua vaga novamente E Léo na defesa Provavelmente aí serão aí Três zagueiros pra esse jogo Igor Vinícius e Reinaldo devem ser os laterais desse jogo tá Daí vai ficar uma dúvida aí cara Que essa só o Rogério Senni pra responder Pablo Maia ou Gabriel Neves Então fica uma dúvida aí no primeiro volante do São Paulo E o meio de campo tudo indica que será Rodrigo Nessor e Patrick Tá aí no ataque Luciano recuperado e Caleri É uma boa escalação? Comente aí Quero saber de você se Com esse time aqui Tanto Pablo Maia ou Gabriel Neves Dá pra São Paulo classificar E passar do Atlético Pra mim qualquer time que entrar o Rio do São Paulo aqui É pra classificar O São Paulo é Falando de grandeza É muito maior que o Atlético Nessa hora tem que Colocar o peso da camisa em campo Mas o time que o São Paulo tem hoje No papel É muito melhor que esse do Atlético Então não tem desculpa Eu tô confiando que o São Paulo vai representar E vai conseguir trazer a vaga pra gente Pessoal E o doutor Turíbio apareceu aí Em entrevista à Jovem Pan E detonou aí cara O Conselho de Excelência Médica do São Paulo Até citou nomes ali Ele ficou revoltado ali com algumas declarações E o Turíbio acabou rebatendo As críticas foram feitas aí Para o gestor de projetos de saúde do São Paulo Que é o Fernando Fernandes E cara, olha só rapaziada Eu vou resumir rapidinho aqui pra você Ele rebateu falando que esse profissional do São Paulo Falou que a Câmara Hiperbárica Daquela história que a gente contou pra vocês aqui Daquele problema que teve com o doutor Turíbio e o São Paulo Que não tem nenhum benefício E o Turíbio ficou revoltado com isso Ele disse que tem dezenas de arquivos Que comprovam a eficácia aí da Câmara Hiperbárica Ele citou que existe um número muito alto de clubes E também atletas né Que utilizam esse equipamento Alguns até levam né Em viagens né cara Alguns tem esse equipamento próprio Um atleta mesmo tem Então pra você ver que o próprio clube O São Paulo Futebol Clube Não tem Ele rebateu o Fernando Fernandes né E também o Dorival Decoçal né rapaziada Que é um conselheiro do São Paulo E pra quem não sabe Esse Fernando Decoçal Ele é o pai do Caio Ribeiro O comentarista da Globo Que é ex-jogador do São Paulo E que por sinal votou né Aprovou né Ele aprovou a reeleição do Júlio Casares Ele falou né Pô só esses dois estão certos E o resto do mundo está errado Ele citou alguns clubes do Brasil mesmo né Que tem esse equipamento tá Que são eles ó O Flamengo tem Corinthians Palmeiras O Atlético Mineiro está comprando agora Ele disse que fora do país O PSG Real Madrid Bayern e outras equipes Também usam esses aparelhos tá O próprio Hulk Ele tem na sua casa né O Hulk né Não é um clube É o Hulk O Hulk tem na casa dele E o São Paulo não Outros atletas que possuem esse equipamento O próprio Casemiro né Foi citado também o Djokovic E também o Lebron James Também tem esses equipamentos Ele disse que o São Paulo não quer Porque o Fernando Fernandes né Acabou falando que não tem comprovação científica Deu outro equipamento que foi oferecido também né Que é um equipamento de laser de alta potência Acabou falando ali Esses profissionais do clube do São Paulo né Falando que não poderia ser utilizado em jogadores que possuem tatuagens O Turíbio né Ele viu isso Ele ficou revoltado Olha só o que ele disse Abre aspas Com relação ao laser Talvez seja mais sério ainda Propusemos um laser de alta potência Não de alta frequência Que nem ele falou Que nem ele falou Acho que ele está mal informado E pior Informado ainda Quando fala que o laser É um procedimento que não pode ser utilizado Para atletas que tem tatuagem Fernando Se informe melhor Antes de falar essas coisas Porque você compromete Você mesmo E o próprio clube É o doutor Turíbio ali Sentando o asso hein Então resumo muito rápido Para você né Entender que tem profissionais do São Paulo Que estão totalmente despreparados né Rapaziada Então esse que é o problema É isso porque a gente Corneta Reclama de muitas situações Porque tem pessoas que estão lá Né Por conta de algum favor ali Sei lá cara Para você ver o próprio De Cunçal aí Que é o pai do Caio Ribeiro Ele Ele votou a favor ali Da reeleição do Cazares né E é um cara ali Que também Parece que está mal informado Conforme o doutor Turíbio Eu fico revoltado Com isso tudo E por isso que a gente bate Sempre aí Para tentar o melhor Do São Paulo né O pessoal fala Vocês reclamam demais A gente reclama porque tem motivo Tem situações para reclamar Então essa é uma das graves situações Que existe no São Paulo Equipamentos aí Que poderiam melhorar Na recuperação de atletas No São Paulo Estão totalmente aí ó Pouco se importando tá Vamos colocar um anti-zica Aqui nesse vídeo rapaziada Para classificação no São Paulo Escreve aí Que eu vou mandar salve Para a galera Para o próximo vídeo tá Olha só Escreve aí Perdemos família Anti-zica Ativado Comente aí No próximo vídeo Eu vou separar Algumas pessoas que comentaram isso E trazer aqui para vocês E mandar aquele salve Então comente aí Perdemos família Anti-zica Ativado Ou anti-zica O empresário Zapidinho Ele acabou falando Sobre a renovação Do Rogério Sene Que foi antes Daquele clássico Contra o Palmeiras né Ele quis dizer ali Que ali foi Meio que uma resposta né Caso o São Paulo perdesse Não iria Mandar o treinador embora Que tem um projeto A longo prazo Com o Rogério Sene tá Foi questionado a reforça Sobre reforços para 2023 Ele disse o seguinte Abre aspas O time está com uma base montada E serão contratados Apenas atletas pontuais O São Paulo vai estar sempre atento Em 2023 A uma questão de reposição pontual Alguma coisa nessa Alguma coisa nesse sentido Porque também saíram alguns jogadores Acabou aí comentando O Júlio Casares Tá Dei sobre o golpe né Rapaziada Ele falou É o mesmo papinho ali De reforço Tá Vamos ficar atentos no mercado É o mesmo papinho de sempre Tá Ele falou ali sobre o golpe né Questionado sobre o golpe Ele falou assim Abre aspas Primeiro Não é terceiro mandato Segundo É uma possibilidade De uma candidatura Mas posso chegar lá na frente E falar Ah Eu não quero mais disputar E terceiro Se mesmo assim Passando a reeleição E quiser Gente Nós vamos ter vários candidatos No campo democrático Que vão decidir A democracia está implantada E instalada Fecha aspas Júlio Casares Deu uma igreja ali Ah Pode chegar na hora ali Não vou querer Ele votou a favor gente Ele votou a favor Pra ele mesmo Ele vai chegar na hora Não quero mais Até parece né Duas tentativas de golpe Ah Talvez eu nem vou querer Tá bom Acredito Vai Acredito Atualização Sobre o goleiro John Tá rapaziada Vamos falar pra vocês aqui Nesse exato momento Não há nada Em andamento Com o goleiro Referente a conversas E também negociações Mas o São Paulo Ainda possui interesse Em contar Com esse goleiro Para 2023 E uma nova investida Do São Paulo Não está descartada Tá galera É o nome que mais agrada Hoje ali o São Paulo Por conta até da idade Do goleiro E conforme o próprio Lisca doido Ele acabou revelando Uma situação O treinador do Santos Hoje Que o presidente do Santos Acabou prometendo Que o goleiro Ano que vem Vai ser negociado Tá rapaziada Então deu uma possibilidade De negociação Para o goleiro E o Lisca doido Acabou revelando Que o goleiro Foi até a sala dele Meio que chorando Ali quase chorando Pedindo para ser liberado Porque ele queria Ser transferido Até o Botafogo Estava interessado No goleiro Na época que o São Paulo Também até chegou A mandar uma oferta E rapaziada O Botafogo Meio que saiu da parada Porque contratou O Lucas Perre Eu estava pensando aqui Será que o São Paulo Chegou no Botafogo Você fala Botafogo Eu vou liberar o Perre Para você Você sai do negócio Ali do John Porque ano que vem Eu vou querer ele Então eu libero Já o Perre Para vocês agora E fica tudo certo Será que rolou um papo assim Eu fico meio que Imaginando essas coisas Mas é uma possibilidade De reforço Para o ano que vem Sim O São Paulo Está interessado No goleiro Mas nesse momento Não há nenhuma Negociação em andamento E deixando um salve Aqui para a galera William Caldas Valeu por ter comentado O Marquinhos Leal Sempre aí Fortalecendo O Valsembir Sila Santos Alanda Silva Rafael Pereira Matheus HB Margarida Costa Valeu Cláudia Rodrigues Também Valdemir Pablo Juan Valmir Davidson Galera aí Que sempre Fortalece Comentando aí Tamo junto Cada um Obrigado pela moral Galera que está aparecendo aí E até amanhã Rapaziada Fiquem com Deus Um abração E até o próximo vídeo E espera amanhã Com a vitória do São Paulo Em classificação Valdemir 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 Valdemir